Não importa o que o mundo tem te dito Porque a última palavra é do Senhor Não importa o que tem dito o inimigo Porque o santo sempre é o vencedor Não importa as lutas, tentações, tristezas Jesus Cristo tem pra ti certeza Ele vai te entregar o que te prometeu Tu irás ultrapassar os obstáculos E a vitória cantarás do outro lado Não desista meu amigo Vá em frente, confio no Senhor Jesus está aqui neste lugar Pedes o que queres, Ele fala Não importa a dor no teu coração Ele entrega a vitória em suas mãos Não importa o que o mundo tem te dito Porque a última palavra é do Senhor Não importa o que tem dito o inimigo Porque o santo sempre é o vencedor Não importa as lutas, tentações, tristezas Jesus Cristo tem pra ti certeza Ele vai te entregar o que te prometeu Tu irás ultrapassar os obstáculos E a vitória cantarás do outro lado Não desista meu amigo Não desista meu amigo Vá em frente, confio no Senhor Jesus está aqui neste lugar Pedes o que queres, Ele fará Não desista meu amigo Não desista meu amigo Não desista meu amigo E a vitória cantarás do outro lado Ele entrega a vitória em suas mãos Jesus está aqui neste lugar Perdes o que queres e lhe fará Não importa a dor no teu coração Entrega a vitória em tuas mãos Um certo dia eu saí de casa Tentando encontrar um grande amor Pedi meu pai minha parte da fazenda Foi aí que tudo começou Parti pra uma cidade tão distante Eu nem podia imaginar O que comigo aconteceria Era mesmo esperar Encontrei alguns amigos E até alguns irmãos Pois eu tinha muito dinheiro Até caía pelas mãos Comprava tudo que eu queria Tudo vinha em minhas mãos Era tudo alegria Depois veio a solidão Aí os amigos E até os meus irmãos Mas eu não tinha mais dinheiro Só me restava solidão Ninguém mais me queria Eu não tinha solução Era noite e era dia Triste estava meu coração Triste estava meu coração Mas me levantei Mas me levantei um dia Pra minha casa eu voltei O meu coração O meu pai estava me esperando Muito alegre Muito alegre Muito alegre Ele ficou Muito alegre E as coisas Mas eu não tinha mais Eu não tinha mais Eu acho que a minha mãe Eu não tinha mais E se você saiu de casa Entregue hoje o coração Vou te correndo pra sua casa Cristo te chama Meu irmão Eu vou te correndo pra sua casa Meu irmão Já bati em tantas portas Que nem me lembro mais Sonhos, fantasias, tudo em vão E quando parecia que eu ia me perder Jesus Cristo mudou meu viver Hoje eu canto de um amigo de paz Ele é tudo que me satisfaz Hoje eu canto de um amigo de paz Ele é tudo que me satisfaz O meu canto é de alegria Pois Cristo me mudou Comprou-me com seu sangue e delissou A vida que eu levava Não quero nem saber Jesus Cristo mudou meu viver Hoje eu canto de um amigo de paz Ele é tudo que me satisfaz Hoje eu canto de um amigo de paz Ele é tudo que me satisfaz 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 Hoje eu canto, 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 canto Ele é tudo que me satisfaz Hoje eu canto de um amigo de paz Ele é tudo, 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 tudo Que me satisfaz Hoje eu canto, canto, canto Hoje eu canto, canto Quem me viu Quem me vê agora Estranha, se espanta E até mesmo chora Chora de alegria Isso é poder de Deus Onde todo mal me dominava Vícios e toda espécie eu tinha Dinheiro de mim se escondia Ah, que vida Ah, que triste cheguei Ah, que vida Ah, que triste cheguei Amigos, só falsidade De mim, só pensavam maldade Até que um dia pensei Onde isso vai parar Onde isso vai parar Que vivo eu sei Aleluia Aleluia Hoje canto assim Perdoou todos os meus pecados Perdoou todos os pecados Tirou os traumas que eu tinha Aleluia Segurou-me em seus braços Deu-me liberdade Sem fim Aleluia Aleluia Cristo vive em mim Aleluia Hoje canto assim Quem me viu, quem me vê agora Estranha, se espanta e até mesmo chora Chora de alegria Isso é poder de Deus Santo, Santo Senhor Pai Criador Na cidade do nosso Deus a louvor Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar E tudo que existe Ele criou Com Suas mãos Ele formou Homem para o adorar Ele é Rei poderoso Um igual não há Santo Deus Poderoso E fiel Ele que reina lá do céu Ele é Deus Poderoso E fiel Ele que reina lá do céu Santo, Santo Senhor Pai Criador Na cidade do nosso Deus a louvor Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar E tudo que existe E tudo que existe Ele criou Com Suas mãos Ele formou O homem para o amor O homem para o adorar Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar Ele é o Senhor do céu Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar Ele é o Senhor do céu, da terra e do mar Ele é o Senhor do céu, da terra e do céu Ele é o Senhor do céu, da terra e do céu Ele é o Senhor do céu, da terra e do céu Pela manhã, quando o crente sai da cama E o joelho põe no chão e começa a orar E vai orando, vai orando, vai orando E a presença do Senhor começa a sentir E as suas lágrimas vão rolando no seu rosto Porque sabe que o Senhor seus problemas resolveu Levanta alegre, tão contente e satisfeito Porque o Deus que Ele serve é o Rei, sim, Rei dos Reis Se você chora na presença do Senhor Jesus recebe o seu pranto com amor O céu se abre e a resposta dEle vem Sei que quando um crente chora O meu Deus chora também Andei distante, muito inferno eu estava As tripulações chegavam para me desanimar Muito ansioso, pela noite eu não dormia Pois queria que o Senhor se apresentasse para mim Daí então, quando com Deus eu conversava Minhas lágrimas rolaram Senti que Deus chorava também Porque via em mim arrependimento Me curou, me deu vitória Meu irmão, isso que é Deus Se você chora na presença do Senhor Jesus recebe o seu pranto com amor O céu se abre e a resposta dEle vem O céu se abre e a resposta dEle vem O céu se abre e a resposta dEle vem O meu Deus chora também Sei que quando um crente chora O meu Deus chora também Amém Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Clame o meu nome E toda a sua vida mudará O meu nome E para sempre comigo viverá Ser forte Corajoso Porque o Senhor teu Deus Está contigo Teu amigo E não te deixará só Na alegria Ou na tribulação Será teu companheiro Lambe o meu nome O meu nome E toda a sua vida mudará Lambe o meu nome O meu nome O meu nome O meu nome E para sempre comigo viverá Oh 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 Dame o meu nome O meu nome E toda a sua vida mudará Clame o meu nome O meu nome E para sempre comigo viverá O meu nome E toda a sua vida mudará O meu nome O meu nome E para sempre comigo viverá O meu nome E toda a sua vida mudará Amém Coisas maravilhosas Aqui vão acontecer Já sinto o Espírito Me envolver Louve a Deus agora Ó meu querido irmão Se louvares a Ele de coração Sua glória vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus vai descer Quando os louvores chegarem Ao trono de Deus vai descer Vai descer Hoje a glória de Deus vai descer Quando os louvores chegarem Ao trono de Deus vai descer Quantos abatidos Sem forças para caminhar Já sinto o Espírito De Deus Te renovar Abra a sua boca E comece a Deus E comece a Deus louvar E se nesta hora você crer Jesus manda a bênção para você Vai descer Hoje a glória de Deus Hoje a glória de Deus vai descer 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 Quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer, vai descer. Hoje a glória de Deus vai descer, quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer. Vai descer, hoje a glória de Deus vai descer, quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer, quando os louvores chegarem ao trono de Deus, vai descer. Vai descer. Eu preciso te dizer que Cristo é a solução Pra esse Deus sofrer Que só Ele tem nas mãos a chave pra vencer É só você crer Levante sua mão Ele vai te ajudar Então irá dizer Do sangue de Cristo a poder A vitória você vai receber Em nome de Jesus Pois Ele morreu na cruz Pois Ele morreu na cruz Foi pra te dar vitória A vitória você Você vai receber Em nome de Jesus Pois Ele morreu na cruz Morreu na cruz Foi pra te dar vitória Você precisa acreditar que ainda existe solução Quando tudo está perdido Pra você Pois Jesus está aqui pra te estender a mão Aceite meu amigo Levante sua mão Ele vai te ajudar Então irá dizer No sangue de Cristo a poder A vitória você A vitória você vai receber Em nome de Jesus Pois Ele morreu na cruz Pois Ele morreu na cruz Pois Ele morreu na cruz Foi pra te dar vitória A vitória A vitória você vai receber A vitória você vai receber Em nome de Jesus Pois Ele morreu na cruz Pois Ele morreu na cruz Morreu Morreu Foi pra te dar vitória Pois Ele morreu na cruz Pois Ele morreu na cruz Morreu na cruz Foi pra te dar vitória Pois Ele morreu na cruz Morreu na cruz Foi pra te dar vitória Ele morreu na sua Pra te dar vitória Pra te dar vitória Ele morreu na sua Pra te dar vitória Pra te dar vitória Quando as lutas Não deixarem mais você sorrir Parecendo que não tem mais solução Eu sei que é difícil Mas tente outra vez Essa dor que existe no teu coração É tão forte e quer te derrubar Mas Jesus levou na cruz Todo sofrimento Ele vai te ajudar, eu sei Tuas lágrimas enxugará Ele é forte e poderoso É só confiar É só você confiar Confiar em Jesus 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 Deus não quer você Deus não quer você Não desanime Não desanime Põe a ti de pé Você não pode dar ouvido Você não pode dar ouvido ao tentar Ele sabe que Deus tudo quer te dar A vitória é certa A vitória é certa É só confiar Ele vai te ajudar Ele vai te ajudar É só você confiar É só você confiar Confiar em Jesus É só você confiar É só você confiar Confiar em Jesus Confiar em Jesus Pelos braços Levaram uma mulher Diante de Jesus E diziam para Ele Ela pecou Contra a lei de Moisés É necessário Que a pedra e gemos A lei nos manda sim É necessário Que a pedra e gemos A lei nos manda sim Mas Jesus O Nazareno O grande amigo Grande amigo e fiel Perguntou Se existe entre vós Alguém sem pecado Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Sobre essa mulher Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Sobre essa mulher Aquele que não tem pecado Aquele que não tem pecado Sendo acusadas Sendo acusadas Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Atire a primeira pedra Jesus me perdoa Jesus me perdoou A tire a primeira pedra A tire a primeira pedra A tire a primeira pedra Sobre essa mulher Diante de Jesus Diante de Jesus saíram Um por um envergonhados E Jesus a salvou E Jesus a livrou De uma pedra De uma pedra Diz a primeira pedra Daí ao Senhor Honra e glória Dá louvor ao Senhor Ó Filho dos poderosos Dá ao Senhor Honra e glória Dá louvor ao Senhor Ó Filho dos poderosos Dá ao Senhor Honra e glória Dá em louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dá ao Senhor honra e glória A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor ouve-se sobre as ondas Poderosa é a voz do Senhor Dá em louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dá em louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dá ao Senhor honra e glória Dá em louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória Dai louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor, ouve-se sobre as ondas Poderosa é a voz do Senhor A voz do Senhor, faz cair as barreiras A voz do Senhor, declara nossa vitória E no Seu templo todos dizem glória Dai louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória Dai louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória Dai louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória Dai louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória Dai louvor ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos Dai ao Senhor, honra e glória Dai ao Senhor, honra e glória Dai ao Senhor, honra e glória Dai ao Senhor, ó Filho dos poderosos Amém